Música Boa tarde, estamos de volta com o Plano Notícias. Agentes de endemias de Poços de Caldas participaram ontem de uma reunião com orientações e esclarecimentos sobre o trabalho de prevenção à mordedura de animais na Fonte dos Amores. No sábado, os agentes estarão no ponto turístico para conversar com a população e alertar sobre os riscos de mordeduras por quem decide alimentar os macacos que residem na mata. Recentemente, dois acidentes envolvendo turistas foram registrados no local. As ocorrências colocam o setor de vigilância ambiental em alerta. E vamos agora conferir as vagas do Cine de Poços. O Cine fica na rua 15 de novembro, 386 no centro. E o telefone é 3697-3650. O Plano Notícias termina aqui, mas eu volto ainda no começo da noite com mais informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Plano Notícias termina aqui, mas eu volto ainda no começo da noite com mais informações.